Música Olá, bom dia! Começa agora mais um Encontro Sebrae. Veja os destaques no programa de hoje. Agentes locais de inovação orientam empresários do setor gesseiro na melhoria dos negócios. A gente vai, aplica o diagnóstico de grau de inovação e o de gestão empresarial e a partir daí a gente traça um plano de ação com esse empresário. Projeto do Sebrae contribui para o fortalecimento da indústria moveleira no Estado. Tivemos um horizonte de compras de 1 milhão e 200 e chegamos a 1 milhão e 700 mensal. Isso foi uma conquista muito grande. E ainda a importância da capacitação para o bom gerenciamento de uma empresa. Me capacitei, fiz viagens para aprimorar o meu conhecimento e quem fez isso foi o incentivo dos consultores. Essas e outras notícias agora no Encontro Sebrae. Música Eles estão na sua sala, no seu quarto, na sua cozinha. O trabalho desenvolvido pelas empresas de móveis planejados vem sendo cada vez mais valorizado. Muitos empresários precisam apenas de um empurrãozinho e é aí que o Sebrae aparece. Fabricar móveis em madeira feitos sob medida de acordo com a necessidade de cada cliente. Essa é a proposta dos empresários João Bosco Lima e Divaldo Dias, que atuam no setor moveleiro há mais de 20 anos e participaram do projeto de apoio às indústrias moveleiras desenvolvido pelo Sebrae. Segundo Délcia Felizmino, gestora do projeto, a iniciativa visa oferecer uma nova visão de mercado para os empresários do setor. Com toda a promoção de cursos, de consultoria, com apoio nas diversas formas que o Sebrae promoveu junto ao setor, nitidamente visto o quanto o setor mudou um pouco a forma de atuar, de uma forma mais profissional, de uma forma mais preocupada com a competitividade do mercado. Seu João explicou que primeiro montou uma fábrica para a produção dos móveis e só depois de alguns anos, com a ajuda do Sebrae, conseguiu abrir a loja. Há dois anos o empresário integra o projeto da entidade voltado para o fortalecimento do setor no Estado. Essas capacitações do Sebrae foram, assim, fundamentais para o meu empreendimento. Eu vivia no anonimato e hoje eu estou no mercado. Inclusive, teve momentos que eu tive vontade de desistir, mas hoje com o Sebrae, com tudo que o Sebrae fez, pela minha empresa e por outras empresas do ramo, alavancou. Alavancou. É tanto que hoje eu já tenho a minha loja, a minha marcenaria, a minha fábrica está muito mais estruturada, os meus funcionários são muito mais conscientes e hoje eu estou vivendo um outro momento. E tudo isso eu devo ao Sebrae. Quem também participou das capacitações oferecidas pelo Sebrae foi o filho do empresário João Bosco, o designer gráfico Eric Vasconcelos, responsável pela elaboração dos projetos na empresa. Muitos clientes chegam aqui com pouca informação sobre madeiras, principalmente. Já a parte do Sebrae me ajudou muito a repassar isso para o cliente, passar confiança para o cliente, que aquela madeira ali, dependendo do tipo de madeira, MDF, MDP, do que for, certo tipo de expressura serve para aquele ambiente ali. A fábrica moveleira de Edivaldo Dias também tem muita história para ser contada. Já são seis anos em parceria com o Sebrae. A parceria que nós estamos fazendo há seis anos foi uma parceria muito boa, porque não enxergava o setor moveleiro vendo que haveria tanto segmento que fosse crescer tanto aqui em Recife. E cresceu bastante. Aí, nos últimos dois anos para cá, foi que realmente a empresa cresceu e analisamos que a empresa cresceu mais ou menos 70% da nossa produção. Isso é graças às capacitações na área de venda, como vender mais e melhor, na área de custo financeiro, na reciclagem do pessoal, do relacionamento interpessoal. Isso cresceu muito a nossa empresa. Através do projeto, João Bosco e Edivaldo realizaram algumas viagens para conhecer casos de sucesso em outros estados brasileiros. A gente não conhecia o que estava acontecendo aqui fora da região da gente, a nível de maquinário, a nível de tecnologia, de tudo, enfim, né? E essas viagens são importantíssimas, traz conhecimento para a gente de todas as formas. E só faz alavancar o mercado, o mercado da gente e as nossas empresas. E agora, com o apoio do Sebrae e de outros órgãos, a gente está descobrindo que a gente tem muita força e que a gente é capaz. Nós viajamos muito, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo. O Sebrae colocou os empresários daqui de Recife diante dos empresários de lá e tivemos contato com eles, ele também com outra visão, com outra tecnologia, nós conseguimos e trouxemos para cá, para Recife. Délcia Felizmino descreve em números o crescimento da indústria mauveleira nos últimos anos. Nós colocamos no horizonte do projeto 2008 a 2010 vendas de 4 milhões e chegamos a 3 milhões e 300 por mês. Fizemos um... tivemos um horizonte de compras de 1 milhão e 200 e chegamos a 1 milhão e 700 mensal. Isso foi uma conquista muito grande. Empresas interessadas em fazer parte do cadastro de consultores e instrutores do Sebrae em Pernambuco devem ficar atentas para a prorrogação das inscrições. Até o dia 28 deste mês, a Instituição de Apoio às Micro e Pequenas Empresas está realizando o credenciamento público de pessoas jurídicas por meio de edital disponível no site. Os selecionados poderão prestar serviços em qualquer unidade federativa do sistema Sebrae. O edital com as orientações do processo pode ser acessado no site www.pe.sebrae.com.br Veja a seguir as dicas para planejar os gastos da sua empresa. O Enquanto Sebrae faz um rápido intervalo. Até já! Legenda por Sônia Ruberti